Beleza, cambada? Beleza, todo mundo já recebeu o 13º e eu aproveitei pra isso comprar o SSD que vocês já viram e agora eu comprei essa câmera aqui da Logitech eu comprei essa aqui exatamente porque eu já vi gente usando ela no Linux então eu falei que vai ser favorável ela então eu vou fazer um unboxing dela também ela é de 1080p, foi exatamente por isso que eu comprei e é isso, a gente vai fazer um teste se funciona no Debian ou não e assim vocês vão ficar sabendo de mais um produto, beleza? tem também o HD da Hitachi de 2TB que eu comprei, tá a caminho e é isso aí, tô aumentando aí a coleção de unboxing é isso aí, um abraço e falou isso aí ó, tô fazendo unboxing na minha cadeira, tá? eu não sei se funciona no Linux, a gente vai descobrir isso aí, veio lacrado dos três lados, veio aqui, aqui e aqui tirando agora da caixa isso aí sou ruim pra isso hein, pelo amor de Deus isso aí, eu fiz uma pesquisa sobre essa webcam ela tem um cabo de 1,80m e é legal que eu posso utilizar ela nesse mesmo suporte dessa câmera aí isso aí ó, isso aqui que é legal ó, tá vendo? eu posso usar nesse tripé aqui mesmo, dessa própria câmera ela foi projetada pra isso né, eu posso travar ela vou tirar esse plástico e me rindo posso travar ela no meu próprio monitor ou posso usar ela assim, no tripé legal né? vou fazer um testezinho agora isso aí galera ó, já instalei tá? eu achei bem legal a forma de encaixar ela ela vem toda travadinha é, vem assim, fechada abri aqui assim, você encaixa ela muito fácil no computador aqui no computador no monitor, caramba isso aí, vamos fazer um testezinho agora tá? eu vou, eu acabei de instalar o TIS vou chamar ele aqui e é isso aí olha o garoto aí, funcionando bem tô filmando aqui fazer um testezinho básico agora com ela isso aí, fazendo um testezinho agora né, com o meu webcam é, assim, eu vi que ela não tem aquele pino pra poder gravar o áudio é, grava tudo direto no USB pelo que eu entendi apareceu até o iconezinho aqui em cima no monitor, né quando, por exemplo, você vai utilizar o Skype ou Hangout aí aparece aqui em cima o microfonezinho então, quer dizer que ele já tá gravando eu sonho, eu gostei da imagem as outras são muito boas vocês tão vendo assim minha cara mesmo toda com qualquer defeito que eu tiver tá bom? repart como no a toca do textez é exatamente um quarto, tá? então, assim, no reparto bom que agora eu posso utilizar essa webcam mesmo pra poder gravar porque, assim, a minha câmera tem bateria tem vezes que eu tô gravando e, de repente, pode acabar já aconteceu isso duas vezes então eu gravo direto no computador isso aí gostei pra caramba olha a câmera aqui atrás de mim olha essa a gente vê que tá desligada em vez de desligar, não deixa ela parei de gravar e esqueci de desligar ela isso aí é, gravar mais uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês eu gosto do unboxing por causa disso aqui ó tá vendo? pode clicar pra baixo tá vendo? ó repara só o suporte que ele tem somente a Windows nem o Mac aparece aqui então, assim, eu acho que as empresas deveriam mostrar o suporte dela então vai dar trabalho pra ela, né? pesquisar pra ver se funciona meu ela desenvolve o Drive dá mais trabalho desenvolver o Drive do que ela pegar uma distribuição e testar ó por exemplo, assim o Ubuntu é garantido o Debian eu tô mostrando aqui também eu vou fazer um teste deixa eu lhe par o Fedora que eu tô testado no meu notebook pode ser que funcione pode ser que não mas provável que no Fedora se o Drive for proprietário que não vai funcionar tá? então é isso aí o teste tá funcionando eu espero que as empresas adotem eu vou mandar até esse vídeo pra Logitech solicitar eles isso, né? tipo, não é uma crítica é uma ajuda, inclusive porque eu gosto demais das coisas da Logitech por exemplo, esse mouse que eu tenho aqui é da Logitech tá até apagado o símbolo mas é da Logitech eu tenho ele faz dois anos já tive o teclado da Logitech eu gosto da Logitech por causa do suporte deles né? assim, aos produtos por exemplo, teclado eles garantem que vai funcionar 5 anos você pode até entrar em contato com eles eles têm produtos de ótima qualidade por exemplo eles têm um mouse que eu desejo muito tem mais de 100 reais não é só a Corsair por exemplo que tem um mouse caro eles têm um teclado caro pra caramba também a Logitech a Logitech é uma empresa se não me engano sueca uma coisa assim é isso aí o suporte deles é a Linux eu acho incrível fone de ouvido de ótima qualidade de som é que eu meio estourei por acidente mas eu tinha um fone também um headset que eu utilizava pra gravar aqui no canal que era exatamente da Logitech o teclado o mouse agora a minha webcam essa aqui é uma conquista muito grande que eu tenho hoje a minha outra webcam está aqui essa aqui foi uma enganação que me fizeram falou que a qualidade era ótima e uma outra guardada ali dentro essa aqui inclusive eu vou doar pra uma instituição lá do Paraná tem um cara do Paraná que tá pedindo ações pra um instituto técnico inclusive do governo o governo não sustenta ele tem que pedir doações pra poder fazer então essa aqui eu vou mandar pra ele vou mandar também o pente de memória que eu tenho aqui de 512 que é DDR2 as crianças lá precisam envolvendo no aviso então deixa que a gente mesmo faça por conta própria porque eu tenho ideia é mais ou menos assim não só receber as coisas mas também dar em troca se eu conseguir conquistar isso então eu tenho que dar alguma coisa em troca também pra alguém assim que se conquista as coisas na vida então é dando e recebendo não é só receber então tem que dar também é isso aí um abraço e falou e aí Legenda Adriana Zanotto